Hoje eu quero falar sobre sinais de que tua tireoide não está bem. Você sabia que teu coração pode falhar por causa de um problema na tireoide? Sim, tireoide desregulada vai causar insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca e pode causar até morte súbita. E hoje em dia a gente está vivendo uma epidemia de problemas na tireoide. No mundo, mais de um bilhão de pessoas pode ter algum problema na tireoide, sendo que uma em cada oito mulheres vai desenvolver o problema na tireoide durante a vida. É muita coisa, né? E a tireoide mexe com todo o nosso corpo. Se você está irritado, cansado demais, está caindo o cabelo como nunca, o problema pode estar ali na tireoide. E olha que ela interfere em todo o nosso metabolismo. Pode piorar o colesterol, emagrecer, engordar. Então, muito cuidado. Nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas mais frequentes sobre esse assunto. Por que algumas pessoas têm problema na tireoide e engordam? E outras têm problema e emagrecem? Como diagnosticar e tratar os principais problemas da tireoide? E quando o exame é alterado, é motivo para você se preocupar. Eu também vou falar sobre o iodo hoje. E se você se guardar seu sal na cozinha do jeito errado, o iodo pode evaporar. Será que tomar umas gotinhas de Lugol vai fazer bem ou vai fazer mal para você? Mas antes de iniciar, quero te convidar a se inscrever no canal para não perder todas as nossas dicas de saúde. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Compartilha no WhatsApp, no Face, compartilha. Porque compartilhando você pode estar ajudando a salvar uma vida. E já me conta aqui nos comentários, você tem algum problema da tireoide? Conhece alguém que tenha? O que você faz, o que você come na sua dieta para cuidar da tireoide? E de que parte do Brasil ou do mundo você está me assistindo? É aqui de Itajaí, Santa Catarina? É lá do meu estado natal, Rio Grande do Sul? Já me conta aqui nos comentários que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. Bom, para começar, as doenças da tireoide, elas estão muito mais comuns na nossa população do que antigamente. Mas a boa notícia é que existem vários tratamentos eficientes para praticamente todos os casos. Agora a gente vai começar entendendo o que é tireoide. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica atrás aqui do nosso pescoço, na parte inferior. Logo atrás do pomo de Adão. E ela é controlada por uma outra glândula chamada hipófise, que fica na base do crânio. Então funciona mais ou menos assim. A hipófise produz TSH, que é um hormônio que vai estimular a tireoide, vai mandar na tireoide. O TSH então cai na corrente sanguínea, vai chegar lá na tireoide. O que ele vai fazer? Vai estimular a tireoide, vai dizer para a tireoide, produz T13 e T4. E esses hormônios, quando caem na corrente sanguínea, vão chegar lá na hipófise, dando a mensagem. Ó, pode manter esse nível adequado de hormônio porque a produção está legal. Ou então vai dar a mensagem, pode parar, porque já foi feito demais. Mas o T3 e o T4, eles não vão agir só lá na nossa hipófise. Eles vão agir no corpo todo. Vão influenciar o ritmo do nosso coração. Pode ter palpitação, o coração pode ficar muito lento. Pode alterar a tua pressão arterial, pode fazer ela subir, descer, vai alterar teu sono. Pode ficar muito sonolento, não conseguir dormir, pode ter insônia. A memória pode ficar prejudicada, pode ficar irritado, triste ou muito eufórico. O funcionamento do teu intestino pode ficar afetado. Pode prender muito o intestino ou soltar demais. Vai afetar teu peso, vai engordar ou vai emagrecer. E qual é a importância do iodo na vida da gente? O iodo é a grande matéria-prima para a produção dos hormônios da tireoide. Vamos dizer que ele é o tijolo para produzir os hormônios. Mas não pode ser muito, nem pouco. Mais de 2 bilhões de pessoas estão sujeitas à deficiência de iodo no mundo todo. Mas o excesso de iodo também faz mal. Tirando isso, mesmo que a tireoide esteja produzindo perfeitamente a quantidade de hormônio que o nosso corpo precisa, pode surgir nódulos ou mesmo um câncer da tireoide. Segundo o Inca, que é uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto, mais de 13 mil brasileiros são diagnosticados com câncer da tireoide por ano. E a maioria são as mulheres. E quais as doenças da tireoide? Eu vou dividir as alterações da tireoide em dois grupos principais. Primeiro, que tem a ver com os hormônios, as alterações funcionais que são diagnosticadas pelo exame de sangue, principalmente quando o médico pede o TSH. E em segundo lugar, eu vou falar sobre as alterações anatômicas, os cistos e o câncer da tireoide. E a gente vai começar pelas alterações funcionais. Primeira doença mais frequente é o hipotireoidismo, ou a falta do hormônio tireoideano. E é aqui que a maioria das pessoas com problema da tireoide vai se enquadrar. O teu peso, ele continua aumentando mesmo você fazendo dieta? O teu cabelo tá caindo como nunca caiu? Tá cansado? Tem vontade de dormir o dia inteiro? A tua pele tá ficando seca? Presta muita atenção nesses sinais. Pode ser um sinal que a tireoide tá produzindo menos hormônio do que o normal. Pode ser que o T3 livre e o T4L estão muito abaixo do que seria necessário pra gente ter uma saúde perfeita. O problema é que apesar disso, esses hormônios ainda podem estar dentro daquele valor de referência que é considerado normal lá no examezinho do laboratório. Mas então, você vai me perguntar, como eu vou saber se eu tô com problema ou não? O maestro de tudo é hipófise. O seu hormônio tireoestimulante, que é o TSH, vai tá muito alto. E a tua hipófise vai entender que tem pouco hormônio circulante. Então, ela vai lá, aumenta o TSH pra estimular a tireoide. Mesmo antes que o T3 e o T4 caem abaixo da referência. Então, no hipotireoidismo primário, a gente vai ter um TSH alto. E o T3 e o T4, eles vão tá ali no exame normal. E quais os sintomas do hipotireoidismo? Cansaço, a pessoa começa a sentir muito frio, prisão de ventre, pele seca, rouquidão, fraqueza muscular, vai aumentar o colesterol, vai ter dor muscular, rigidez nas articulações, vai alterar o período menstrual, vai dar aquelas escapes na menstruação. Frequência cardíaca lenta, a pessoa pode ter depressão, problema de memória, formigamento nas mãos. E se você tiver quatro ou mais desses sintomas que eu falei, e os teus exames, ali no teu exame, o T3 e o T4 estão normais, dá uma olhadinha no teu exame, se o teu médico pediu ali TSH. Se o valor do TSH tá alto, você pode tá com hipotireoidismo primário, mesmo o T3 e o T4 estando normais. Mas como tratar o hipotireoidismo? É simples, já que a tua tireoide não tá funcionando do direito, tem que repor o T4, não precisa nem repor o T3, porque o T4 já é convertido em T3 dentro do teu organismo. E essa reposição é feita com o hormônio levotiroxina. Pode ser genérico, pode ser de marca, pura, levoide. O importante é não ficar sempre trocando de marca, porque a dosagem do hormônio tireoidiano que a gente ingere é muito pequena. É em microgramas. Escolha uma marca que não tenha corante nem excipiente. Até um conservante pode influenciar na absorção desse medicamento. E é por esse motivo que é muito importante que eu sempre oriento os meus pacientes, quando vão na farmácia, tomar o medicamento pra tireoide em jejum, sem nenhum outro comprimido. Toma medicamento pra pressão, tem que tomar de manhã. Toma o teu remédio da tireoide meia hora antes, longe de qualquer outro medicamento, porque todos os medicamentos vão interferir na absorção da levotiroxina que você tá tomando. E se o médico te der iodo, será que pode regular a tireoide e não precisar nunca mais de tomar remédio? Aqui no Brasil é muito raro ter deficiência alta de iodo. A principal fonte de iodo hoje é o sal de cozinha, que desde a década de 50 e 60 ele começou a ser iodado. Antes era muito comum as pessoas terem bócio, que é aquele papo, que é a tireoide grande. E isso foi corrigido com a iodação do sal. Mesmo o sal light vem com iodo e é fiscalizado pela Anvisa. Então a principal causa do hipotireoidismo no Brasil é a tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E hoje em dia a gente come muito sal ou pouco sal? Come muito sal. E um estudo em crianças do sudeste brasileiro mostrou que quase 50% delas tinham excesso de iodo na urina. Excesso? Talvez esse seja um dos fatores, porque aumentou em 14 vezes o número de câncer de tireoide em crianças e adolescentes aqui no Brasil nos últimos anos. Será que tomar Lugol melhora o hipotireoidismo? De jeito nenhum. O excesso de iodo também faz mal. O Lugol tem uma quantidade imensa de iodo. Uma gota de Lugol tem 100 vezes mais iodo do que a gente precisa num dia. Isso vai desregular tua tireoide. Pode paralisar a tireoide ou irritar ela, aumentando o risco de tireoidite, que é a inflamação na tireoide. Então aumentando o risco da tireoide de Hashimoto, que eu falei que é uma doença autoimune. E tem vários estudos que eu encontrei que mostram que o excesso de iodo aumenta ainda o risco de câncer de tireoide. Então tome cuidado, não tome Lugol por conta própria. Veja aqui o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Departamento da Tireoide, escreveu. Eles são contra o Lugol. E isso é baseado em publicações, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E muita gente até chega na farmácia pedindo, tem Lugol, eu vou tomar Lugol por conta. O Lugol não faz bem, precisa de um acompanhamento médico. Vai ser prejudicial pra tua saúde. Então não vá atrás de fake news, dizendo pra você tomar Lugol. Você pode estar acelerando a destruição ali da tua tireoide. Então coma sal iodado, é a principal fonte de iodo na tua dieta. Outras fontes ricas em iodo são peixes, ovos, leites. E agora como armazenar o sal? Sabia que o iodo do sal, ele pode evaporar? Então não deixa o sal perto do fogão. Tem que ficar longe do calor. Tem pessoas que tem o hábito de deixar o saleiro já pendurado perto ali do fogão. Tira hoje mesmo. Não deixa o sal exposto, não deixa num recipiente aberto. Tampe o pote de sal e de preferência num pote, lá dentro do armário escuro. Esses detalhes são muito importantes pra conservar o iodo do sal. E será que o selênio ajuda na tireoide? Ele é outro ingrediente muito importante pra saúde da tireoide. Vários estudos europeus mostraram que suplementar com selênio vai ajudar na saúde da tireoide. Mas eu não te sugiro que você vá hoje na farmácia correndo e compre uma suplementação de selênio. Inclua castanha do Pará, é o alimento mais rico em selênio do mundo. Coma uma a duas vezes por dia a castanha. Porque se você se intoxicar de selênio, você vai aumentar o risco de diabetes e de glaucoma. Evite comprar selênio puro, porque você pode estar afetando a tireoide. E outra doença que tem a ver com os hormônios da tireoide é o hipertireoidismo. É quando a glândula produz um excesso desse hormônio tireoidiano. E a tireoide também pode, em alguns casos, começar a trabalhar muito mais do que o normal. Ao contrário do hipotireoidismo. Jogando muito hormônio na circulação. Então a gente vai ter um TSH baixo. Que significa hipertireoidismo. Excesso de hormônio da tireoide. E é também uma doença autoimune. E quando essa doença autoimune está associada à produção hormonal, é uma das doenças mais graves que tem. Mas como tratar o hipertireoidismo? Nesse caso a gente tem que usar drogas antitireoidianas. Que inibem a produção dos hormônios T3 e T4. O problema é que essas drogas não vão inibir aquele hormônio que já caiu na circulação. E que está causando sintomas. Quais são os sintomas que você pode identificar hipertireoidismo? Você come, come, come e está emagrecendo. Tem palpitação, tremor, insônia, intestino solto. Está sempre agitado. Então, para melhorar o desconforto do paciente e diminuir o risco de complicações causadas pelo hipertireoidismo, os médicos prescrevem os beta-bloqueadores, até como o propanolol, até que os níveis hormonais se normalizem. Em alguns casos, basta alguns meses para que a doença regrida e os médicos então suspendem a medicação. Mas se isso demora para acontecer, ou se o paciente está tendo efeitos colaterais com a medicação, ele pode optar pelo tratamento com o iodo radiativo. Então, precisa conversar com o teu médico. Esse tratamento vai acelerar o que já ocorre normalmente na doença, ou seja, transformar o hipertireoidismo em hipotireoidismo. Isso porque o risco de complicações pela falta do hormônio é bem menor e o tratamento é muito mais simples e seguro. E eu já soube de casos de pacientes que morreram de hipertireoidismo, e o hipertireoidismo não é brincadeira. Até em alguns casos, os médicos consideram a cirurgia retirando a tireoide. Mas quais as alterações anatômicas que você pode notar da tireoide? Pode ter um nódulo da tireoide, e é importante dizer que o nódulo por si só não é um problema. Você precisa se preocupar com ele apenas em algumas situações. Primeiro, se esse nódulo produz hormônios, porque nesse caso pode levar a um quadro de hipertireoidismo. Ou se o volume do nódulo é excessivo e causa desconforto, por exemplo, como dificuldade de engolir. Ou se existe chance daquele nódulo se tornar maligno. E os nódulos na tireoide sempre foram comuns, mas parece estar ficando muito mais frequente pelo que a gente vê no atendimento com os pacientes. Isso pode ser também porque os aparelhos para detectar o nódulo estão cada vez mais evoluídos. Então hoje os médicos conseguem enxergar nódulos de 2 a 3 milímetros, ou seja, do tamanho da ponta do lápis. E isso aumenta as chances de encontrar um nódulo. Porque antigamente os médicos conseguiam ver os nódulos quando eles já estavam grandes. Então a boa notícia é que a maioria desses nódulos são benignos e que não é necessário nem mesmo acompanhamento. Bom, por hoje é isso. Eu tentei abordar o máximo de coisas aqui possível. Lembre-se, se você gostou, compartilha. Compartilhe esse conhecimento nos grupos de WhatsApp. Compartilhe nos grupos de família. Porque pode ter pessoas que têm esses sintomas, 4 ou mais indicam o distúrbio da tireoide e você precisa procurar ajuda. Porque a tireoide, ela recusa todo o sistema saúde do nosso corpo em geral. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aqui eu vou deixar para você assistir o próximo vídeo que tem relação com a tireoide. E são os 5 tipos de câncer que tem cura e um deles é o da tireoide. Vou deixar aqui no final para você assistir. E vou deixar mais dois vídeos também que eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo da Rô. Até o próximo vídeo.